Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, vim mostrar pra vocês hoje, olha aí, esse modelo lindo de tapete. Eu achei que ficou um charme, gente. Agora, quero saber de vocês nos comentários se vocês gostaram. Eu aproveitei, gente, eu fiz ele ontem à noite, tá? E eu aproveitei aí o modelo sensação do momento, né? Que é o tapete Marlene do canal Crochê da Gi. E eu aproveitei o modelinho e fiz aí algumas adaptações, algumas modificações aí, trazendo ele do meu jeitinho, né? E de uma forma, assim, bem simples, né? Bem econômico mesmo, pra vocês fazerem também. E eu vim trazer pra apresentar pra vocês hoje esse modelo, gente. E também já trouxe a videoaula disponível pra vocês, que está nesse mesmo vídeo. Então, gente, eu vou passar pra vocês na sequência as cores que foram utilizadas, né? E sobre as medidas, gente. De uma ponta até na outra, ele ficou medindo 68 cm por 49 cm na largura. Essa base é bem fácil, né? Já disponibilizei a videoaula aí mais cedo. E vou colocar pra vocês a videoaula aí em duas partes, tá? Então, quem começar a fazer através dessa aula, aguarda sair o link da próxima, né? E da parte 2. Que vai ter a parte 2 que eu vou disponibilizar pra vocês a videoaula dela amanhã, tá? Então, aqui dá pra vocês ir fazendo e adiantando de vocês. E a videoaula do restante sai amanhã, tá bom? Vou deixar aí os links disponíveis na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Lembrando pra vocês que vou deixar disponível também na descrição do vídeo todos os contatos da Barbantes Crochética que eu utilizei aqui pra tá fazendo esse trabalho. Vou deixar lá também os contatos, número de zap. Inclusive, está com a promoção aí, né? Fantástica, que acaba no dia 30. Então, vocês já podem aproveitar. Tá fazendo o seu pedido direto da fábrica por um preço aí bastante acessível. Vou deixar na descrição também peso, medida e a numeração das cores também. Combinado? Então, gente, agora bora pro vídeo. Então, gente, já estou aqui com o meu material de trabalho que eu vou utilizar hoje nessa videoaula. Que é a agulha 3.5 de crochê. Tesoura de arremate. Já tenho aqui a peça piloto, né? Que é o modelo ao qual eu vou gravar. E tenho aqui, gente, os barbantes que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Os barbantes que eu utilizo são os barbantes da crochética. Número 6, a cor que eu vou utilizar é a cor areia. Essa cor, gente, é muito linda. Pra quem gosta de tapetes com tonalidades escuras, é uma boa pedida. E também vou utilizar aqui essa seguinte combinação. O barbante crochética, número 6 também. Na cor azul petróleo. Está muito linda essa cor, tá vendo? Então, bora dar início aqui ao nosso trabalho. Então, gente, vou utilizar primeiramente o barbante na cor azul petróleo. Tá? Vou fazer aqui, olha, um lacinho pra iniciar. E vou fazer aqui um cordão de correntes. Duas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz aqui um cordão com 36 correntes. E agora, eu volto aqui, olha, eu vou contar uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Na próxima corrente, eu trabalho o meu terceiro ponto alto. Feito aqui, três pontos altos, vou fazer duas correntes, pulo dois pontos aqui de base, venho no terceiro e faço o meu primeiro ponto alto do próximo bloquinho. Dois. Três. Pulo dois pontos de base novamente, no terceiro começo o meu primeiro ponto alto do próximo bloquinho. Até o final aqui, gente, eu vou precisar ter um total de sete bloquinhos. Vou fazer o meu até chegar no final da carreira e volto com vocês pra gente conferir juntos. Então, eu tenho aqui meus sete bloquinhos, tá? Agora, se você quiser que o seu tapete fique maior, é aqui que você vai aumentar. É só você, ele é múltiplo, gente, essa base aqui inicial, ela é múltipla de cinco. Então, a cada bloquinho desse, você vai precisar aumentar um total aí de cinco correntinhas aqui, tá? Por exemplo, 36 mais cinco, aí você consegue um bloquinho a mais. E assim por diante, se você quiser fazer uma passadeira, você multiplica os 36 por três, tá? Que ela vai ficar, assim, um tamanho ótimo, mais ou menos entre um metro e trinta a um metro e meio. Então, é só você multiplicar 36 correntes vezes três. Aí, o total que der é o total de correntinhas que você vai utilizar pra tá fazendo a passadeira. Feito aqui desse lado, vou fazer aqui um total de seis correntes. Vem aqui, olha, nesse ponto inicial e faço nele um ponto alto. Venho no segundo, faço ponto alto nele também. E venho no terceiro e faço ponto alto. Duas correntes de separação. E aqui, eu repito os mesmos pontos altos. Então, assim, onde tem três pontos altos, vou fazer também três pontos altos do outro lado. Vou dar uma adiantada aqui no meu, quando chegar no fim da carreira, antes de virar, eu volto com vocês. Vou fazer meus sete bloquinhos e já volto. Então, trabalhei aqui sete bloquinhos de cada lado. E agora, é hora de fazer essa alcinha aqui pra finalizar e trocar de cor. Então, terminando aqui, olha, fiz ponto alto em cima desse ponto alto, né? E vou fazer aqui o total, novamente, de mais seis correntinhas. E vou fazer a união aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o meu fio. Arrematar e vou pegar o fio agora na cor areia, né? Que é a segunda cor que eu escolhi. Pra tá fazendo aqui a continuação. Oi, gente! Tudo bem com vocês? É o seguinte, pessoal. Hoje, eu resolvi inovar aqui no canal, né? Tem muito tempo que eu não gravo vídeo-aula. E eu resolvi gravar pra vocês hoje vídeo-aula aí de uma peça que está super na moda no momento, né? Modinha aí do momento no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais. Mas, eu quis trazer, gente, na minha versão, do meu jeitinho, tá? Então, eu já tenho desse modelo aqui em formato oval, né? Já tem vídeo-aula no canal. E agora, eu resolvi trazer aquele outro modelo, gente, que está super na moda aí, tá? Vou deixar uma foto pra vocês aqui depois disponível pra vocês verem o modelo que é. Mas, já resolvi trazer agora mais cedo pra vocês o passo a passo dessa base. Pra quem quiser fazer, já ir começando, já faça essa base. Deixa prontinho, escolha aí duas cores aí que combinam aí de sua preferência pra tá fazendo esse trabalho, tá? E hoje à noite, eu venho trazer pra vocês no vídeo de hoje à noite a videoaula, o passo a passo muito bem detalhado do tapete e também a apresentação. Vou mostrar, vou falar todos os detalhes e vou ensinar vocês a fazerem esse tapete. Combinado? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa ativado o sininho. Deixa seu like nesse vídeo também, pra você ser avisado do vídeo de hoje à noite. Bora fazer, então? Então, gente, agora, usando aqui o fio na cor areia, né? Fiz aqui um início aqui. Venho aqui, olha. Vou pular essa parte aqui, pulo esse primeiro quadradinho aberto, venho no segundo e vou fazer aqui um total de três pontos altos. Correntinha de separação aqui, gente, nessa base assim, é somente uma, tá? Se você colocar duas, ele vai ficar um espaço muito grande. Então, são três pontos altos em cada espaço e uma corrente de separação. Vai ficando assim. Vou fazer dessa forma até chegar aqui, olha, nesse último espaço, tá? Vou fazer bloquinhos até aqui, aí eu volto, porque eu preciso passar aqui a continuação pra vocês. Prontinho, trabalhei os bloquinhos até chegar aqui. Agora, gente, eu vou fazer aqui nessa divisão de parte reta com a parte oval aqui, eu vou fazer duas correntes de separação. Tanto daqui, quanto aqui do outro lado também. E aqui na base reta, somente uma corrente de separação, como vocês verificaram antes. Então, feito duas correntinhas, eu venho aqui, gente, nesse espaço e trabalho aqui um bloquinho de três pontos altos. Uma corrente de separação, outro bloquinho de três pontos altos. Aqui nesse espaço, gente, precisa caber um total de seis bloquinhos desse aqui, tá? De três pontos altos e uma corrente. Quando eu fizer os seis, eu volto pra passar pra vocês a continuação. Então, gente, olha, às vezes você vai começar a fazer e vai pensar, ah, mas não vai caber esse tanto de ponto aqui. Cabe sim, por isso que a gente deixou aqui aquele total de seis correntinhas. Aqui, olha, tem um bloquinho, uma corrente, dois bloquinhos, uma corrente, três, quatro, cinco e seis. Se você ver que não vai caber, você dá uma apertada aqui com o dedo mesmo, tá? Que vai dar certo. Terminou de fazer esses aqui, faça duas correntes. E aqui, novamente, começa os bloquinhos de três pontos altos. Uma corrente novamente, porque aqui já estamos trabalhando a base reta. Então, vou fazer dessa forma, gente, até chegar aqui, olha, do outro lado, né? Aqui, eu vou trabalhar essa mesma forma que a gente fez aqui. E quando finalizar aqui, eu volto com vocês pra gente dar sequência na nossa próxima carreira. Olha, gente, aqui chegou a hora de encerrar a carreira e dar início à próxima. Eu quero passar aqui um truque aqui que eu uso pra vocês, tá? Fiz aqui a corrente de separação, venho aqui, olha, no início, né, desse primeiro ponto alto, faço o ponto baixíssimo. Pego essa parte aqui, gente, jogo ela pra trás. Venho aqui no segundo ponto, tá? Pra facilitar mais. Tá vendo que o ponto alto, ele tem duas alcinhas, tá vendo? Então, eu passo a agulha somente na de trás, tá? Pra não ficar aquela costura, tipo uma costura aqui por cima. Então, eu pego só na de trás aqui também, olha, tá? Faço aqui baixíssimo. E aqui, eu faço ponto baixo e dou início aqui a minha próxima carreira. E a próxima carreira, gente, é uma repetição. Aqui na parte reta, claro, né? Então, eu faço três pontos altos, uma corrente. Então, na parte reta, dessa forma, até chegar ali na ponta. Quando chegar lá, eu volto novamente com vocês pra gente fazer juntos aí a continuação. Aqui, gente, fiz aqui os bloquinhos. Aí, cheguei aqui, olha, em cima desse último bloquinho aqui. Em cima desse último, olha, eu fiz aqui uma corrente. E vou vir aqui, ó. Conto um ponto, dois pontos. No terceiro ponto alto, eu vou fazer apenas um ponto alto aqui pra me finalizar aqui, nesse momento, a parte reta do nosso trabalho, tá? Duas correntes aqui, vou fazer duas correntes também. Venho em cima do primeiro, aqui, olha, já estamos na parte oval, tá? Então, aqui, eu vou repetir os três primeiros pontos altos, ou seja, o primeiro bloquinho eu repito. E faço um aumento em cima desse último ponto alto. Então, vou ficar com quatro pontos altos. Feito isso, vou fazer uma corrente, tá? Já faço aqui uma corrente maiorzinha. Se você tiver seu ponto muito apertado, pode estar fazendo duas, tá? Venho aqui no próximo bloquinho. Em cima do primeiro ponto alto, faço o primeiro. Em cima do segundo, faço o segundo. Em cima do terceiro, faço o terceiro ponto alto. E em cima do terceiro, que é esse último ponto, eu vou fazer um ponto alto novamente. Ou seja, o meu quarto ponto alto, ficando assim. Tenho quatro aqui, quatro aqui. Mais uma vez, faço a correntinha, né? Um pouquinho maior. Venho aqui e faço da mesma forma. Quatro pontos altos, né? Ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Porém, aqui no último, eu vou fazer dois juntos, ou seja, o meu aumento. Então, tenho aqui, gente, olha, bastante atenção. Eu peço que vocês vejam o vídeo com muita atenção nessa parte, porque... De um lado, você vai trabalhar de uma forma, e do outro lado, você vai trabalhar de outra. Mesma coisa é aqui nessa outra ponta. Ó, daqui é de um jeito, e daqui é da outra. Ou seja, o contrário dessa. Então, vocês precisam ficar atentos aqui nessas primeiras carreiras, nessa que eu tô fazendo, na próxima, na próxima. Porque depois, você vai ver seu tapete crescendo, e você mesmo vai aí decorar e pegar o jeito, tá? Mas, então, nos três primeiros aqui, eu trabalho dessa forma. Agora, vai mudar, porque nesses próximos três aqui, ele vai ser, olha, somente desse lado ele vai ser oval. Do outro lado, ele vai ser retangular, tá? Então, gente, feito isso, vou fazer aqui a correntinha. Vou pular esse espaço, tá? Aqui eu não faço nada. Aliás, a gente já pode fazer duas correntes aqui, tá? Aqui nesse espaço, eu não faço nada, vou pular ele. E venho nesse segundo espaço aqui, e vou fazer o meu primeiro bloquinho de três pontos altos aqui dentro desse espaço. Feito isso, faço aqui duas correntes, venho nesse próximo bloquinho, nesse próximo espaço, aliás, tá? Próximo e último espaço aqui, e vou trabalhar dentro dele um leque com três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos aqui dentro, pra já ir deixando ele retangular aqui desse lado. Ficando assim. Redondo de um lado, retangular do outro. Aqui, gente, nas primeiras carreiras, às vezes, você vai olhar e vai pensar, nossa, não vai dar certo. Mas, vai, gente, depois que ele for crescendo, ele vai tomando forma, e você vai ver que vai dar certo sim. Então, gente, terminado esse leque, vou fazer duas correntes de separação. E aqui, olha, já nesse primeiro espaço, eu já vou começar a trabalhar aqui os bloquinhos de três pontos altos, gente. Diferente lá do outro lado, né? Porque do outro lado, a gente encerra com apenas um ponto alto. E daqui, não. Então, deixa eu mostrar pra vocês entenderem melhor. Olha, aqui a gente encerrou a carreira desse lado com esse ponto alto aqui. E aqui, não. Aqui, você já começa com três pontos altos aqui no bloquinho. Uma corrente de separação e vai fazendo, gente, tá? Vou dar uma adiantada aqui na minha peça. Volto daqui a pouquinho, mostro pra vocês antes, tá? E a continuação de como vai ser feito. Então, gente, o que eu queria passar pra vocês é o seguinte. Vamos aqui fazer a contagem. Se você tá fazendo aí do mesmo tamanho do meu, olha. Tenho aqui aquele leque, né? Que vai deixar meu tapete retangular de um lado. Tenho um bloquinho, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos apenas. Conferiu aí no seu? Então, feito isso, faço uma correntinha. Venho aqui, olha, em cima desse terceiro ponto alto e faço um ponto alto apenas para finalizar. Feito isso, vou fazer duas correntes. E aqui, gente, eu vou fazer desse lado. Lembrando que aqui desse lado, eu terminei com ele retangular. E aqui vai ser oval. Então, ele tem que ficar sentidos opostos, tá? Bastante atenção. Por isso que eu tô fazendo aqui toda essa parte aqui junto com vocês, que é pra não restar dúvidas. Olha. Três pontos altos, né? Ponto alto em cima de cada ponto alto. E em cima do último, eu faço dois. Ou seja, o meu aumento. Então, vai ficar com quatro pontos altos. Uma corrente de separação. Nesse próximo bloquinho, também vou trabalhar da mesma forma. Mais um total de quatro pontos altos, né? Três em cima do último sempre. Vou fazer o aumento. Uma corrente novamente. Vem aqui em cima do terceiro bloquinho, né? Porque são três. E vou trabalhar aqui também os quatro pontos altos que eu falei pra vocês. Feito isso, gente. Vamos usar aquela mesma forma que a gente fez lá do outro lado, tá? Vou fazer duas correntes. Vou pular esse primeiro espaço, vou direto no segundo espaço e vou trabalhar nele um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes de separação. Venho aqui em cima. Em cima, não, gente, é nesse espaço, tá? Nesse último espaço aqui. E faço um leque com três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos novamente. Então, gente, a partir daqui, se você abrir aí o seu tapete, você já vai começar a entender aí o que tá acontecendo e como vai ser feito, tá? Duas correntes pra finalizar. E aqui, olha, lembrando mais uma vez, aqui do outro lado, né? A gente finalizou aqui com um ponto alto sozinho e aqui a gente já faz aqui o bloquinho já direto, né? O bloquinho de três pontos altos já direto aqui nesse primeiro espaço. Então, a gente finaliza aí, né? De formas diferentes. Uma corrente, aqui outro bloquinho. Três pontos altos, uma corrente. Vou finalizar aqui, olha. Somente na perninha de trás aqui do meu ponto, com ponto baixíssimo. Aqui, novamente, eu deixo uma alcinha pela frente, venho na alcinha de trás, faço ponto baixíssimo. Nessa, também ponto baixíssimo. E aqui, eu já faço um ponto baixo. E do início aqui, ao próximo bloquinho de três pontos altos. Uma corrente de separação. Vai continuar aqui em toda a minha base reta. Então, as modificações que vamos ter é somente lá na parte oval. Tá? Vou dar uma adiantada no meu até chegar aqui na frente, aí eu volto com vocês pra passar como vai ser feito, tá? Então, gente, cheguei aqui no final da carreira, né? Como vocês podem ver aqui, olha, três pontinhos altos, né? Eu fiz dois aqui dentro do espaço. E um ponto alto aqui em cima desse último ponto alto. Feito isso, fiz aqui duas correntinhas. Aí, eu venho em cima desse primeiro bloquinho de quatro pontos altos. E vou trabalhar aqui em cima, ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, vai dar aqui um total de quatro pontos altos. E um ponto alto junto aqui, olha, nesse ponto, tá? Então, ficando assim, ó. Cinco pontos altos. Ou seja, aqui em cima desse último ponto alto é onde eu vou trabalhar o meu aumento. E agora, gente, serão duas correntes de separação, tá? Duas correntes de separação. Aqui, olha, nesses três blocos, eu vou fazer dessa forma. Já dei aqui uma adiantada, gente, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um, dois, três bloquinhos, né? Então, agora... Fiz aqui duas correntes de separação. Aí, eu venho aqui, olha, em cima desse primeiro ponto alto e faço apenas um ponto alto. Duas correntes de separação. Venho aqui nesse primeiro espaço. E faço aqui dentro um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes, venho aqui no meio desse leque e trabalho mais um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos aqui. Duas correntes. Aqui, olha, nesse primeiro espaço, eu já começo a trabalhar aqui o bloquinho de pontos altos, né? Três pontos altos. Uma corrente de separação e assim por diante. Vou fazer aqui, gente, até o finalzinho desse lado, dessa carreira. E aqui, olha, na parte oval, eu volto novamente com vocês, tá? Vou fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, volto pra passar pra vocês. Eu acho assim, nem era necessário, gente, tá? Porque é muito fácil aqui, é só você seguir como foi feito aqui. Mas, por via das dúvidas, né? Eu venho mostrar pra vocês aqui novamente. Olha, gente, voltei aqui no finalzinho pra mostrar pra vocês. Fiz um ponto alto aqui, vou fazer mais um aqui dentro. E o meu terceiro ponto alto aqui do bloquinho é feito em cima desse ponto alto da carreira anterior. Duas correntes de separação. E aqui, gente, vamos trabalhar do mesmo jeito que a gente vai fazendo, né? Que a gente fez lá do outro lado. Que é ponto alto em cima de ponto alto. E o meu quinto ponto alto é feito aqui junto com esse último, né? Ou seja, o meu aumento. Então, ficando assim. Duas correntes de separação. Vou fazer até chegar aqui e volto com vocês. Então, já fiz aqui os três bloquinhos, né? Aqui, eu fiz duas correntes. Ponto alto aqui em cima desse primeiro ponto. Duas correntes. Nesse espaço, eu trabalho três pontos altos. Duas correntes de separação. E aqui dentro, eu faço, né? Aquele leque. Que é leque sobre leque, né? Já tenho leque na carreira anterior. E aqui, vou fazer mais um. Duas correntes. E aqui, eu já começo a trabalhar aqueles bloquinhos de três pontos altos, né? Que a gente veio fazendo aí. Vou terminar a carreira e volto com vocês direto na próxima. Gente, adiantei aqui minha carreira. Já fiz a união com ponto baixíssimo. Eu já subi aqui, olha. Fiz meus próximos bloquinhos. E voltei aqui no finalzinho pra mostrar pra vocês. Nessa carreira, ela é finalizada aqui na parte reta com duas correntes. Ponto alto em cima desse último ponto do bloquinho. Duas correntinhas. Aí, você vem aqui, olha, de novo. Em cima desse... Desse bloco aqui, ele tem cinco pontos altos. Então, eu vou fazer ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. E o meu aumento é feito sempre em cima do último ponto alto. Então, nessa carreira, ficará um total de seis pontos altos. Duas correntes de separação. Vou fazer nesses dois bloquinhos e volto aqui pra mostrar pra vocês a continuação. Então, gente, fiz aqui os três bloquinhos. E agora, chegou aquela hora aqui, né? Que... A hora da dúvida. Como que vamos fazer? Então, duas correntes. Vou fazer um ponto alto em cima desse ponto aqui. Vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Duas correntes de separação. Aqui, nesse próximo espaço, eu vou trabalhar outro bloquinho com três pontos altos. Duas correntes de separação. E aqui, olha, eu venho fazendo leque, né? Em todas as carreiras. Então, nessa carreira, não vai ser diferente. Vou trabalhar um leque aqui dentro também. Com três pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos. E aqui, gente, a continuação é duas correntes somente aqui no primeiro, tá? Ou se você preferir, se você achar que talvez pode querer ondular, você pode estar fazendo só uma. É somente na primeira, porque aqui, olha, são intervalos de somente uma correntinha, tá? Então, vamos lá. Bloquinhos de três pontos altos, novamente. Um, uma corrente de separação. Vai trabalhar somente dentro dos espaços. Vai fazer bloquinhos aí de três pontos altos. Vou dar uma adiantada aqui no meu trabalho, gente. Aqui, olha. E volto com vocês quando chegar aqui, pra gente fazer aqui junto a finalização e o início desse. Aqui, gente, eu falei pra vocês que mostraria aqui o fim. Olha, eu trabalhei três, seis, sete bloquinhos. Duas correntes em cima desse último ponto alto, eu finalizo aqui, né? Com um ponto alto. Duas correntes. E aqui, gente, vou trabalhar daquela mesma forma que a gente fez ali do outro lado. Seis pontos altos, ou seja, o aumento sempre em cima do último ponto. Quando chegar aqui, volto novamente. Feito aqui, né? Os três lados aqui ovais. Agora, duas correntes. Venho em cima desse primeiro ponto alto, faço ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro desse espaço, pra completar o nosso bloquinho de três. Duas correntes. Dois pontos... Três pontos altos aqui dentro. Duas correntes. E leque dentro de leque. E aqui, eu vou continuar trabalhando bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Assim que finalizar a carreira, volto com vocês. Então, gente, eu já adiantei aqui meu trabalho. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Acho que não é mais necessário ficar passando, assim, né? Explicando detalhe por detalhe. Mas, vamos lá. Aqui, olha como ficou aqui o finalzinho. Aqui, gente, é... Como sempre, o aumento é feito sempre em cima do último ponto alto. Então, é fácil você saber se tá certo ou não. É só você contar a carreira anterior e acrescentar um ponto alto aqui em cima do último. Então, já fiz meus três bloquinhos. E agora, chegamos à hora de fazer aqui esses detalhes. Aqui, eu acho que é necessário eu ficar passando, sim, pra vocês carreira por carreira. Então, fiz aqui duas correntes. Venho aqui e faço o primeiro ponto alto aqui em cima. Vou fazer mais duas correntes de separação no primeiro espaço. Vou trabalhar aqui dentro. Um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes de separação. Aqui, eu coloco mais três pontos altos nesse espaço. Já, já, eu vou parar e vou mostrar pra vocês como tá ficando, pra vocês entenderem melhor, tá? Duas correntes e aqui, eu tenho o leque na carreira anterior. Então, é hora de me trabalhar aqui mais um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos aqui dentro. Duas correntes somente aqui. E aqui, eu posso estar colocando três pontos altos. Desde já esse primeiro espaço. Uma corrente de separação e assim por diante. Agora, gente, eu vou deixar vocês fazerem lá do outro lado, tá? É só vocês olharem como foi feito aqui e fazer também. Então, volto com vocês agora somente na próxima carreira. Olha, gente, já trabalhei aqui, né? Os três bloquinhos aqui que eu queria mostrar pra vocês, olha. Logo aqui no início, né? Olha, finalizei a parte reta com... Uma corrente e um ponto alto em cima do terceiro ponto alto. Acho que agora deu pra vocês verem melhor. Aqui, gente, a gente continuou trabalhando da mesma forma. Tenho aqui um total de oito pontos altos. Separados sempre por duas correntes aqui. Terminando aqui. Então, depois que terminei aqui, olha, eu faço duas correntinhas. Aqui eu faço ponto alto em cima desse primeiro ponto alto. Nesse espaço aqui do lado, eu faço mais dois pontos altos. Pra, assim, completar esse bloquinho de três pontos altos. Duas correntes de separação. Venho nesse próximo espaço. Trabalho nele mais três pontos altos. Duas correntes. Mais três pontos altos dentro desse próximo espaço. Duas correntinhas. E aqui eu tenho o leque. Então, eu vou trabalhar outro leque aqui dentro. Com três pontos altos. Duas correntes. Mais três pontos altos. Agora, eu vou parar e mostrar pra vocês, tá? Pra vocês verem. Olha. Aqui tá ficando assim. Agora, gente, eu vou dar sequência aqui. Vou fazer todinha essa carreira. Porque eu já expliquei pra vocês como faz essa parte, né? Que é a parte mais complicadinha, né? Pra quem é iniciante. Pra quem não é iniciante, já deve ter pegado aí como faz, né? Então, eu vou continuar o meu aqui. Volto somente na próxima carreira. Pra passar mais uma vez como é feito esse lado aqui pra vocês. Lembrando pra vocês que aqui, olha. Eu tenho três, quatro, cinco, seis carreiras nessa cor areia. Então, encerrando essa carreira, eu vou cortar o meu fio. Vou pegar o meu fio nessa cor aqui. Olha, que é o azul petróleo. Pra mim, dá sequência aqui. Fazer a próxima carreira nessa cor aqui. Pra gente já começar a tá colocando aqueles detalhes coloridinhos ali na ponta. Tá bom? Então, vou fazer o meu. Volto com vocês no início da próxima carreira. Já usando aí a nossa segunda cor. Gente, olha só como tá ficando. Olha, já coloca o seu aí na mesa. Vê se tá retinho, perfeitinho, dessa forma, tá? Se tiver torto, não tem problema. Ai, gente, é o formato, viu? Não preocupe. Depois de pronto, ele vai se ajeitar. E vai ficar que nem da foto que eu postei pra vocês aqui no início, tá? Ele é tortinho mesmo. É o modelinho dele. É o seguinte, gente. Agora, eu falei pra vocês que agora é a hora da troca de cores, né? Que no caso, eu vou usar essa cor aqui. Mas, gente, aqui já tá ficando... É escuro. Já são mais de 18 horas. Daqui a pouco, escurece. Então, eu resolvi deixar pra tá fazendo a parte 2 desse vídeo, tá? Então, por quê? Porque eu vou usar a cor mais escura. E a cor mais escura à noite, mesmo se eu usar a ring light, não vai ficar legal, né? Então, eu preferi estar dando sequência na gravação da videoaula dele amanhã de manhã. Portanto, gente, vou deixar disponível aqui embaixo, na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado. Assim que sair o link da segunda parte... Segunda e última, né? Parte aí da videoaula dele, eu atualizo aqui pra vocês. Então, é só vocês irem fazendo, aguardar, tá? E depois acessem aí o link da parte 2 pra tá terminando esse trabalho. Combinado? Então, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, pra receber aí as notificações de novos vídeos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.